Fala meus amigos, Max Fusinagem, mais uma vez, estou falando aqui em uma Oficina Z150 Estou mesmo em que esses dias já vim mostrando pra vocês que ele teve que retificar o barramento E eu tive um problema também com a chaveta, assim que eu fui testar ele, né, com o barramento Ele apresentou de novo o problema nessa chaveta corrediça, só que eu consegui corrigir o problema, né Ele rodou dois anos aí, só que eu agora desmontei tudo de novo aqui, não filmei, mas eu desmontei tudo E corrigi engrenagem por engrenagem, algumas eu tinha cometido um erro gravíssimo De ter colocado solda, né, há dois anos quando eu comprei o torno Eu não reparei que era ferro fundido, sentei e soldei, né, com solda normal, eletrodo comum Endureceu muito o que eu fiz Eu fui na, peguei uma pedrinha dessa aqui, ó, de retico, né, pesuradeira, que a gente fala aqui E comi a solda dura, né, tirei a solda dura Agora, o que aconteceu, enchi no ferro fundido, ficou perfeito Aqui, graças a Deus, eu creio que não tem problema mais por muito tempo Agora, é, ontem eu fiz esse barulho aí, né, eu fiz até um vídeo aí rápido Eu tava fazendo barulho aqui dentro Aí, até alguém me indicou aí, poderia ser folga Só que o cara que mexeu aqui, ele corrigiu o vazamento pra mim aqui, ó Eu tô desconfiado que ele deixou essa folga folgada, por isso tá fazendo aquele barulho Aí, eu acabei também desamontando todo o torno Desamontei o eixo árvore aqui fora Que é bem simples pra desamontar É só tirar as duas porcas aqui, ó Folgar as porcas Primeiro, tira isso aqui, ó Essa peça que fica aqui, ó Pra ver aqui, você folga esse parafusinho Tira ela batendo, dá uns pancadinhos, ela sai pra fora Depois, tira as porcas E depois, em seguida, ele sai pra cá, ó Esse é o eixo árvore, né Ele sai pra cá Colocamos os dois espalhos do lado do outro Porque, pô, sabe, ele saiu E agora eu vou corrigir também uma folga Essa chaveta aqui tá folgada aqui, né Só que puxar uma aqui que nós não temos Ela tá com a folguinha aqui, eu vou tentar corrigir essa folga Não sei como ainda eu vou corrigir, ela tá folgada E também E também E eu descobri, eu vi também essa engrenagem aqui tá com folga Só que eu não vou desmontar, não Vou montar e depois, qualquer estorno Eu vou ter que depois dar um grau nele aqui Vou ter que preparar um dinheiro bom O dia que eu for desmontar ele Pra realizar mesmo assim Porque agora eu tenho meio agarrado, né Gastei muito aqui no barramento E algum dia parar também Só no barramento foi uma semana Mais alguns dinheiros chavetes aqui Mas eu vou me preparar certinho Porque é caro Não é que eu vou corrigir Esse aqui tem uns engrenagens que eu precisando trocar, olha Essa aqui mesmo Quando eu comprei o Torno há dois anos também Eu mexi nessa chaveta corrediça também Aqui ela tem uma chaveta corrediça aqui dentro Né Ela trabalha dentro do eixo igualzinho a outra Aí eu tô vendo essa engrenagem já tá bem Bem gostei de afiado Só que em dois anos ela tá do meu jeito Aqui também começou a afinar esse dente também Então vou ter que preparar a mesa, né Porque não é barato as coisas, as paradas aí Mas pra Deus vai dar certo Eu não sei se amanhece que tá olhado aqui Eu não vou nem desmontar porque eu não vou mexer agora, né Mas eu creio que não é normal essa folga aqui também, né Eu vi também esse eixo aqui, ó Porque tudo Eu acho que não é coisa comum Esse rolamento aqui mesmo, ó Ele vem com uma bucha É um rolamento que eu pudesse Eu já aproveitei e tava vazando aqui na polia É que é simples também pra tirar, quer ver? É, a polia tava aqui Aqui, né Esquece a polia aqui Eu... Desamorri Essa polia aqui É, ela tava aqui Tirei a porca Também com a espalda Tinha aqui duas espaldas do lado do outro Tinha pra ela sair pra fora Então Em seguida tem Tem aqui, eu não tô vendo aqui O flangezinho Acho que é isso aqui, ó Esse é esse? Acho que é Não, não é isso não Só da frente Mas tem o flangezinho aqui, ó Pequenininho Que pega e volta aqui E... Que é só tirar os parafusos Os parafusos, né Do flange E depois em seguida Tem esse rolamento aqui, ó Esse rolamento Com essa capa Ela trabalha lá dentro Um cálcio, né Que vai lá atrás E o rolamentinho Eu percebi, hein Que ele tá com fogo aqui Depois tem que mexer No lugar livre Que fica com a foginha, certo? O rolamento eu não encontrei aqui E a bochinha é essa Esse é o nome dela O rolamento, ela é duplo, né Pag É... 3206 O número dele Eu vou montar esse mesmo Aqui E os rolamentos do eixo árvore Também Ele não tá escariado Mas tá assim meio De folga, sabe Eu queria trocar também Só que eu não encontrei aqui na cidade Aqui também Eu sei que não é barato também, não Né? Se encontrar, por quê? Esse número aqui 622 Esse é do menor Só que tem o B Isso ele vem dessa aba aqui, ó E aqui não encontra de jeito nenhum Tem que pedir de fora Todo jeito Então eu vou montar esse mesmo Tá um pouquinho de folga Mas era que montar ele ajusta Eu creio que roda ainda algum tempo aí Sem complicação maior, certo? Esse que é a mesma coisa Que é o maior É 29620... 20, né? 29620B Me diz que essa capinha... Essa... Essa abinha também Certo? Mas... É... O mais não tem segredo nenhum Vou montar ele aqui agora Eu não fiz o vídeo aí Porque eu não fazia ideia De como que desamontava Mas é simples Né? A polia sai pra cá E depois que eu tirei Essa polia aqui Pra ele expulsar o rolamento Eu bati aqui no... No miolinho aqui Olha, não está no eixo Deu umas pancadinhas Papai, ela saiu pra lá E empurrou o rolamento É isso aí Agora eu vou fazer a montagem Com o óleo Tirar... As folgas, né? Que eu consegui E... Está de boa Isso aí eu sacando, né? Na prensa O rolamento, né? O eixo árvore Foi tranquilo dentro Com os da prensa E rapidinho saiu E amanhã eu vou postar aí O teste Que eu já montei até Amanhã eu posto o vídeo Do teste do turno